Insociável, eu falo assim, parabéns Igão e Míticos, sempre ótimos convidados. Igor, já fez show no Rio de Janeiro, pretende voltar depois da pandemia? Eu já fiz show no Rio de Janeiro, uma das primeiras vezes que eu fiz show no Rio de Janeiro, eu fiz show naquele bairro que fica atrás, um bairro chique que fica atrás da Rocinha. Como é que chama aquele bairro? Tijuca, Bahia... Não, é um que tem um shopping chique lá. Barra? Não é a Barra. Você sai assim, Leblon, passa o Leblon, aí você pega a Rocinha atrás, onde mora o Gilberto Gil, eu esqueci o nome desse bairro. Era um shopping que fica lá, um shopping mall, não sei o que, mall, não sei o que lá. Aí eu tava passando por lá, quando a gente tava entrando na Rocinha assim pra ir pra lá, eu tava dentro do Uber, aí eu senti um trem quente assim nas minhas costas. Sabe, sei lá, um trem quente assim. Falei, pronto, tomei. Ai! Bala perdida. Bala perdida. Falei, ai, tomei. Tomei. Ai, tomei. Falei, vou pôr a mão só pra estancar. Quando eu pus a mão assim, era o... como é que chama? O cinto de segurança tava quente do sol. Pegou aqui nas minhas costas, queimou. Falei, ai, glória a Deus, toca pra frente. Não precisa do hospital, não. Não precisa. Você toca pra frente. Ai, tomei. Eu até esmudeci assim, falei, ai... Mal cheguei. Não vou conseguir fazer o show, vou ter que fazer ponto. Ai, tomei. Tô longe de hospital, não vi hospital no caminho. O cara se convence, tá ligado? Eu sabia que ele ia chegar aqui e ia tomar. Era o cinto quente nas minhas costas. Ah, tomei. E eu salvei, né? Meu Deus do céu. Nossa, eu adoro. Eu fui e fomos naquela barra, né, Anny? Na barra da Tijuca. Ficamos lá, gastamos um bilhão de dólar com uma salsicha. Foi muito bom. Nossa, lugar caro do caralho. Quero voltar nunca mais. Beijo pro Rio de Janeiro. O tomei é maravilhoso, mano. O cara triste, conformado. Eu sabia. Já era. Tomei. Consegue o baile. Toca pro chão.